Helena Lopes, a gente vê um outro momento de Arthur Lira. Uma coisa é você ser realmente o todo poderoso ministro do planejamento, praticamente, da gestão de Jair Bolsonaro. Chega no governo Luiz Inácio Lada Silva também como aquele fiador das reformas. E agora é o último momento, o último ato de Arthur Lira. Ele deixa o comando da Câmara no ano que vem. Ele precisa fazer seu sucessor. Ele quer ter ascendência sobre o bloco do Centrão. E você vai trazer informação daqui a pouquinho sobre o PSB, inclusive, deixando o bloco de Arthur Lira. Então, esse tipo de postura de Arthur Lira, e a gente vê a reação do Palácio do Planalto e das Planalto dos Ministérios, é outro. Antes, dependiam muito de Arthur Lira. Agora, não dependem tanto. Tem uma tentativa de Lira ali de indicar, fazer uma pressão pelo seu sucessor, claro, para que o comando continue ali nas mãos do Centrão. Mas tem partido já vendo essa movimentação de uma maneira um pouquinho diferente do que acontecia ali na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, como é o caso do PSB que a gente vai trazer daqui a pouquinho. Acho que a gente precisa observar como vai ser essa movimentação e essas conversas. É claro que essa articulação política, nesse momento, depende muito desse aceno que vem do Palácio do Planalto para o presidente da Câmara, Arthur Lira, mas se isso não acontece, tem ali o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que também tem uma influência muito grande ali sobre os congressistas. Tainá trouxe isso muito bem. Sobre o PSB, é importante a gente ressaltar. O PSB pediu ali antes da sessão de ontem, antes da sessão começar, para sair do blocão, aquele bloco que reunia os partidos mais importantes e reúne até hoje os partidos mais fortes ali do Congresso, pensando em peso e em tamanho. O PSB partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. Internamente, há um descontentamento desses parlamentares com essa postura de Arthur Lira em relação ao governo, essa postura mais combativa, esse texto que veio ontem com o discurso ali mais pesado de enfrentamento, essa trava ali de alguma forma para poder realizar reuniões com integrantes do governo e essa tentativa de fazer uma pressão até por mudanças na esplanada dos ministérios. Teve uma mudança na presidência dessa bancada do PSB e é uma bancada que está vendo ali com bastante pé atrás essa postura de Arthur Lira. Então, esse movimento de saída ali, alguns integrantes me dizem que isso pode mudar, mas que ontem eles precisavam deixar muito claro que não queriam fazer mais parte desse blocão. Tem também essa observação que a gente precisa fazer nesse momento, um descontentamento com esses integrantes que sempre tiveram aliados ali, Arthur Lira, porque reconheciam no presidente da Câmara essa figura muito forte, capaz de fazer qualquer articulação com a esquerda ou com a direita. Agora, a gente precisa entender como é que vai ficar essa figura aí nos próximos meses. A gente precisa entender como é que vai ficar essa figura aí nos próximos meses. E aí